Deputado e os deputados, que registram as presenças nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a debater a defesa e a promoção dos direitos da população negra e pobre no Brasil e a receber e votar proposições da comissão. A presidência comunica que esta reunião está sendo transmitida ao vivo e estará disponível no portal da Assembleia. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Eu vou convidar para tomar assento a mesa dos trabalhos, o secretário de Estado de Direitos Humano, Participação Social e Cidadania, Neumário Miranda. A secretária, Macaé Maria Evaristo dos Santos. O professor, Mauro Passos, pós-doutor em Antropologia da Religião pela Universidade Federal de Minas Gerais. Marcos Helênio Leone Pena, coordenador do escritório do deputado federal Patruza Nanias, nesse ato representando. Padre Manuel Godói, professor da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, FAG. Godói, e o Godói aproveita e já vem junto com o Frei Carlos Josafá Pinto de Oliveira, nosso companheiro e teólogo dominicano. Guaraci Maximiliano Santos, professor do curso de Ciências da Religião da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Sônia Rosa Faria, da Pastoral Universitária da Faculdade Isabela Hendricks. Frei Leonardo Lucas Pereira, professor do Instituto Santo Tomás de Aquino. Meu professor, na época que se amarrava cachorro com linguiça, e depois, durante duas décadas, meu colega no Instituto Santo Tomás de Aquino, Lília Contreira. E aproveito para registrar... registrar a presença de famílias sacerdotais que Dom Zumbi acompanhava, Padre Áureo Nogueira, coordenador do Ânima, PUC Minas, Padre Henrique de Moura, Padre Cláudio Gerard Normô, José Francisco, subsecretário de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, registrar a presença de William dos Santos, coordenador de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil. Inicialmente, nós vamos começar a reunião com música. Vamos começar com música, porque tem duas coisas que Dom José Maria Pires gostava muito. Uma era alegria, festa. Quem esteve no aniversário dele, no almoço, nos 98 anos, agora em março, via como ele ficava feliz com a presença das pessoas. Veio gente de longe, estava lá no almoço, gente da Paraíba, trouxeram um peixe, fruto do mar, maravilhosos, os camarões. E você lembra, Godoy, ele dizia assim, eu posso comer de tudo, não tenho restrição para nada. Faço academia, pilates, toda manhã. E ele ressaltou, mas faço questão de ir a pé para a academia, eu vou a pé. Então, ele gostava da festa, da alegria. Esteve no encontro nosso de políticos cristãos, do mandato, em dezembro, a gente via já, caminhando para os seus 98 anos, ele expressava o evangelho da alegria, muito forte. E a outra coisa que Dom José Maria Pires também gostava era reunir os amigos, festa se faz com os amigos. Então, nós estamos aqui como seus amigos. Eu acho que é importante, num dia que o Papa Francisco proclama como o Dia Internacional dos Pobres, e quando a gente cria dia para uma representação com qualquer, é porque está faltando a lembrança desse dia. Então, para nós da igreja, para nós da política, e eu me lembro uma frase em dezembro, e o Dom José Maria Pires já tinha reservado na agenda, que estaria conosco agora de novo, nesse 1, 2 e 3, que seria o vigésimo, primeiro encontro, o Leonardo Boff também confirmou que estaria presente, e ele disse o seguinte, a política existe para os mais pobres. Quem precisa de políticas públicas são os mais pobres. Então, a gente fazer todo esse encontro com o lançamento de livros, do Mauro, do Frei Carlos Josafá, lembrar a questão do dia da consciência negra, no momento difícil que nós vivemos, tem tudo um significado. é como se os motivos que nos reúnem, todos se entrelaçam num grande abraço, num gostoso abraço. E para o abraço ser completo, na lembrança do Dom José Maria Pires, a gente vai começar com música. Estava prevista a música no início mesmo, então vamos lá. Eu queria apresentar a todos o André, a sua filha Edirlene, o Geraldinho, o Orival não pôde vir, o outro sanfoneiro. Há 40 anos, eles têm feito a missa sertaneja, não essa bobagem aí de botar letra e música conhecida. Eles fazem letra e música sertaneja, então eles vão cantar para nós a primeira parte desse encontro, os profetas antigos. Os profetas eram homens que viam mais e melhor e apontavam sem medo os erros ao seu redor. Com pena de se perderem apontavam o patrão que abusava do poder oprimindo o seu irmão. Mesmo correndo o risco apontavam a violência de gente explorando gente sem vergonha e sem consciência. não é só naquele tempo que tanta missão havia vemos tantas injustiças toda hora e todo dia. O nosso tempo precisa profetas em quantidade quem não fala o que é preciso não é cristão de verdade. E com a letra do... a letra da Adélia Prado de Divinópolis eles cantam para o profeta Amor. O livro sagrado que veio para nós trazendo as palavras do profeta Amor. O livro sagrado que veio para nós trazendo as palavras do profeta Amor. Para quem esmaga no barro a cabeça do mais fraco usando balança falsa interesseiro explorador A festa vai virar luto O canto vai virar tristeza Escuta quem tem ouvidos Ai de vós diz o Senhor Quem dorme em cama de ouro E se diverte em banquetes Comendo novilho gordo Bebendo vinho e folgando Usando balança falsa Sem se lembrar da aflição Do pobre que é seu irmão Ai de vós diz o Senhor O livro sagrado Que veio para nós Trazendo as palavras Do profeta Amor O livro sagrado Que veio para nós Trazendo as palavras Do profeta Amor Do profeta Amor O profeta Amor merece bis Então letra da Adélia Prado E música do André Do profeta Amor Do profeta Amor Ele falava por todos Que não tem ouvidos Que não tinham vez nem voz Era muito corajoso O grande profeta Amor Quem esmaga o seu irmão Como milho entre as mós Está condenado Está condenado diz O grande profeta Amor Cada um sozinho é fraco Não devemos ficar sós Vamos dar as mãos Clama O grande profeta Amor Juntando as nossas forças Como um feixe de cipós Seremos fortes, garante O grande profeta Amor Se queremos semear O reino no meio de nós Vamos fazer o que manda O grande profeta Amor A paulada vem agora Do profeta Amor A paulada vem agora Vamos lá Miqueias, grande profeta Amor Miqueias, grande profeta Amor Camponês de Moraste Refleto do Espírito Santo Denuncia os desmandos De quem se vê no direito De enganar e oprimir Vendo o seu povo explorado Vendo o seu povo explorado Expulso de suas terras As famílias dizimadas Oprimidas, massacradas Sem herança e esperança Refugiados de guerra Vendo o seu povo explorado Vamos após governantes agora Presta atenção governantes Tudo se dissolverá Os que entorcam o que é reto Devoram a carne do povo Quando clamarem seu nome Javé não responderá Andando com humildade Nos caminhos do Senhor Como o profeta Amiqueias Lutando por igualdade No mundo não haverá Oprimido e opressor E na transição Na transição do primeiro pro segundo testamento O profeta João Batista Que não deixou por menos também Resistiu na cara de Herodes Adúltero Não é possível você ficar com a mulher do seu irmão Vamos lá O Pai era Zacarias A mãe era Isabel E quando não se esperava Ele se deu um anjo do céu Anunciando a vinda do profeta preguiçor Que aplainaria os caminhos pro Messias Salvador Desde o ventre sua vida foi consagrada a Deus Cheio do Espírito Santo, muita gente convenceu Batizava arrependidos nas marchas do Rio Jordão Denunciava o adultério, o abuso e a opressão Buscando ser batizado, veio até ele Jesus João disse esse é o Cordeiro, o caminho para a luz Nem mesmo sua sandália sou digno de desatar Vós é que sois o Messias quem me deves batizar Foi condenado a morte por pregar a retidão Foi fiel até o fim, cumpriu a sua missão A exemplo do profeta Busquemos a santidade Lutemos contra o pecado e a favor da liberdade É o maior dos profetas E vamos terminar com a profetisa Maria de Nazaré A minha alma bendiz o Senhor Exulto em Deus, meu Salvador Porque olhou para a sua pobre serva Minha aventurada me proclamarão Ele fez em mim maravilhas É minha rocha e minha salvação Manifestou o poder do seu braço Os ricos e soberbos derrubou Saciou de bens os famintos Aos pobres e humildes exaltou Estendeu sobre Israel Seu servidor Misericórdia e bondade Como prometido a nossos pais Abraão e sua posteridade Então, em nome do André, de Edirlene, de Geraldinho Muito obrigado a todos Que a mensagem dos profetas antigos Nos desafiem para que assumamos a profecia E a utopia nos dias de hoje Lembrando que Nossa Senhora prometeu Que um dia os poderosos seriam derrubados Os ricos seriam mandados de mãos vazias Não precisa mandar de duas mãos, não Mandar só uma vazia Porque com a outra a gente já dá Para alimentar os famílios Nós temos que fazer cumprir essa promessa ainda Aqui a gente faz um registro Um agradecimento ao nosso quarteto do sertão André, Geraldinho, Edirlene E o Frei Léo não sabia dessa novidade nele Ele foi um dos grandes incentivadores E organizadores desse encontro Juntamente com a Lurdinha Um agradecimento aos dois E agora o Léo Já deixou a docência Está agora no quarteto do sertão Nós, a segunda parte nossa aqui Os profetas Na modernidade colonizadora Que vai ser a apresentação do livro Las Casas e Zumbi Nós vamos ouvir a Lília Contreira primeiro E depois o Frei Carlos Josafá Lília, por favor Eu acho que tem como puxarem aí os microfones Eles têm um fio comprido Boa noite Boa noite Eu acho que só uma pessoa Como o Frei Carlos Josafá Para conseguir juntar Primeiro Paulo Freire Com Tomás de Aquino Com Tomás de Aquino E agora Zumbi Com Las Casas Frei Carlos completou 96 anos No dia 4 de novembro E vai completar 73 de sacerdócio No dia 8 de dezembro Então eu acho que é o melhor exemplo Que a gente pode ter De justiça De paz Nesses tempos tão difíceis Eu vou ler o texto Porque eu quero falar Um recado bem curtinho Nos últimos meses Movimentos ultraconservadores Se dedicaram a retirar De Paulo Freire O título de patrono Da educação brasileira Sem terem lido Ou compreendido A obra do Educador recifense Chegam ao absurdo De culpá-lo Pela inaceitável A situação educacional Do nosso país Questões históricas Como o subfinanciamento Da educação básica A desvalorização Dos educadores Professores E os demais profissionais De educação As salas de aulas Superlotadas A precariedade Das escolas públicas E a baixa densidade Do debate pedagógico Nem sequer Foram consideradas Parece ser tão fácil Culpar O mais reconhecido Educador Da história do país Pela falta De prioridade Dada à educação Esquecendo-se Dos efeitos Ainda presentes De chagas históricas Como a exploração Colonial E a escravidão Origem das persistentes Desigualdades Socioeconômicas E civis Que caracterizam A sociedade brasileira Ainda organizada Para a manutenção De privilégios Ao invés Da consagração De direitos Paulo Freire Foi um dos pensadores Mais influentes Do século XX Sendo considerado Um dos educadores Mais importantes Da história Concebeu Uma pedagogia Viva e democrática Em meio A tentativa De alfabetizar Todas as brasileiras E todos os brasileiros Sua concepção Pedagógica Compreende A educação Como apropriação Da cultura Formulando Uma relação De ensino-aprendizagem Alicerçada Na conscientização Dos cidadãos E cidadãs Por meio Do diálogo Contínuo Entre educador E educando O objetivo É garantir Que todas e todos Aprendam a ler O mundo E as palavras Ampliando assim Os repertórios Desenvolvendo O senso crítico Autonomia intelectual E solidariedade É a força emancipatória Da pedagogia De Paulo Freire Que gera incômodo Em seus algozes Lançando-os ao ataque Diante da grandeza De sua vida e obra Paulo Freire Foi laureado Com 41 títulos Doutor honoris causas Por universidades Distribuídas Por todo o mundo E foi intitulado Professor emérito De cinco universidades Incluindo a Universidade De São Paulo E Harvard Também foi agraciado Com títulos conferidos Pela comunidade internacional Como o Prêmio Unesco Para Educação e Paz Em 86 E secretário municipal De educação Entre 89 e 91 Em São Paulo Ainda hoje É considerado O melhor gestor Educacional da história Pedagogia do Oprimido Lançado em 68 É considerada Sua obra-prima É a terceira obra Mais citada Em toda a literatura Das ciências humanas Segundo pesquisa realizada Por Elliot Green Professor associado A Longo Don't School Diante de mais Esse ataque ao bom senso Materializado na tentativa Absurda De retirar o título De patrono da educação brasileira Cidadãos e cidadãs Organizaram então O coletivo Paulo Freire Por uma educação democrática E é esse movimento Que eu estou aqui representando O manifesto fundador Já conta Com milhares de assinaturas E eu peço A todos vocês Que acessem também A petição pública Professores Artistas Lideranças Entidades Sociais Grupos de pesquisas Todos Devemos defender O legado de Paulo Freire Esse é mais um esforço Em reconhecer o trabalho De um homem do povo Criador de um pensamento Pedagógico único E radicalmente democrático E portanto Revolucionário Respeitar Paulo Freire É resguardar a história Daquelas pessoas Imprescindíveis Que dedicam a sua vida Dia a dia A luta por um mundo livre Fraterno E igualitário Justo Próspero E sustentável Pessoas como Dom Zumbi E pessoas como Frei Carlos Josafá Aqui presente Muito obrigada Obrigado Registramos A presença De Frei João Cherri Da Comissão De Justiça e Paz Dos Dominicanos Do Brasil Passo A palavra A Frei Carlos Josafá Eu e o Godoy Eu e o Godoy Lembramos Quando Ele completou 80 anos No lançamento No livro Do seu livro Lá no Instituto Santo Tomás de Aquino Então já temos aí 16 anos Daquela manhã Tão bonita Lá no Ista Né Então com a palavra Frei Carlos Senhor presidente Queridas amigas Queridos amigos Sobretudo Companheiros Nesse momento De luta Pelo valor humano Pela dignidade humana Pelos direitos humanos Eu fiquei encantado De ver O efeito Produzido Pela ação Da Comissão Dos Direitos Humanos Desta Assembleia Legislativa De Minas Gerais Que coisa admirável Num primeiro momento Eu fiquei até perdido Mas felizmente Me disseram Que eu devia De falar No mínimo De palavras O máximo possível De conteúdo De modo Que eu vou ver Se eu roubo Um bocadinho Assim O essencial Do conteúdo Forçando Mas Fiel A obediência Aqueles que me pedem Que as palavras Sejam Pouco numerosas Pois bem Olha Cada vez Que eu escrevia Um livro Mesmo no estrangeiro Eu sempre Dizia O que eu digo Nesse último Que eu estou aqui Apresentando O autor Frei Carlos Josafá Mineiro De Abaeté De modo Que se eu dizia Para os suíços Para os franceses Para tal Eu explicava Naturalmente O que é mineiro E o que é Então a nossa Tribo de Abaeté Pois bem Hoje Eu vejo Assim Uma confirmação A assembleia Do meu estado Me convidando Para lançar um livro Vocês não imaginam Gente O que que eu penso De Minas Gerais O que que eu penso Dessa assembleia O pouco que eu penso De mim E então A minha emoção Não é pequena Não É muito grande Eu agradeço A Deus Nesse entardecer Da existência De ter essa alegria De que Minas Gerais Me diga Meu filho Você trabalhou Pelos direitos humanos Meu filho Você trabalhou Por aqueles Que são os pobres Porque desprovidos De todos E então Eu vou Dizer Como eu situo A minha posição Estudando E Divulgando Uma posição Pelo menos Há uns 50 anos A dificuldade É grande Porque Só escuta Quem tem Os ouvidos Limpos E só entende Quem tem O coração Aberto A verdade De modo Que Até agora Eu considero Que tenho sido Muito pouco Seguido E atendido Em A dizer Primeira coisa Meu primeiro Ponto de partida É o seguinte Nós devemos Reler A história Expressão De Paulo Freire Nós devemos Reler A história Para Consertar Consertar A história Ideologizada Que predomina Na nossa cultura A história Deve ser lida Como sendo O desdobrar Dos valores Humanos Da dignidade Humana Dos direitos Humanos Quer dizer É o ser humano Na sua grandeza Se desdobrando No tempo E então Naturalmente Há aqueles Que dominam No imperialismo Do dinheiro No imperialismo Da ideologia No imperialismo Do colonialismo E aqui então Eu escolhi De estudar E nisso Eu fui bem Ajudado Não é? Pela Lilian Contreira De estudar O século XVI Ibérico Os descobrimentos E estudar Então Os grandes crimes Comitidos Pela Europa Escravizando A África Escravizando A América E então Esse grande crime É disfarçado De tal maneira Que você pode ler Com toda a inocência História A grandeza Dos descobrimentos E não vê Que a grandeza Desses descobrimentos Vem acompanhada Dessa mesquinhez E então Las Casas Num primeiro tempo Ele se deixou levar E chegou mesmo A praticar A escravidão Dos negros E Essa escravidão Dos negros Era justificada Nesse tempo Por toda a cristandade E oficialmente A consulta Foi enviada Do Brasil A Roma Para perguntar Se era listo Escravizar E então Isso por causa Do escupo De dois Valentes Jovens Jesuítas Na Bahia Então a resposta Veio De uma comissão De teólogos E autoridades Eclesiásticas Dizendo Que a escravidão Dos negros Era perfeitamente Justificada À luz Da lei natural À luz Da ética Histórica À luz Do evangelho À luz Portanto Da própria Palavra de Deus Olha gente Dizendo que não é um erro Um julgamento Desse É não Entender nada Ou não querer Entender nada Pois bem A grandeza De las casas É que ele Procurou então Ser o homem Da verdade De ver o que Que está se passando Do mesmo Uma vez que ele se converteu Na festa Do Espírito Santo Em Cuba E então A partir desse momento Ele começou A entender Entender cada vez mais Até chegar ao ponto De dizer Que A colonização De um povo Por outro Só pode Ter sentido Se os dois Estão De comum Acordo Se aquele Que é Dito Colonizado Na realidade É independente Na orientação Da sua vida Etc Quer dizer Eu escrevi Uma série De livros De onde Resulta Hoje Eu digo Isso aqui Para os juristas Digo isso aqui Para todos Aqueles que Refletem Sobre a Política No nosso País Pois bem Então É uma Coisa Fundamental É que Nós temos que Fazer a Releitura E a Releitura A partir Da honestidade De Las Casas Acompanhando Os acontecimentos E depois Da sua Honestidade Tomando A posição Da sua Honestidade Consagrando A sua vida A essa causa Por isso Uma das Grandes Devoções De minha Vida Frei Bartolomeu De Las Casas É uma Devoção Mesmo Porque eu Tenho certeza De que Será uma Felicidade Ideia Legislativa De acolher Las Casas E de acolher Las Casas Então Irmanado Como eu fiz Nesse último livro Não é Com Esse Grande figura De zumbi De zumbi O zumbi Ao contrário Foi um Lutador O lutador Que tinha Uma cultura Religiosa Bastante Boa Formada Por um Padre Etc Mas o Importante É Assim O Humanismo A sua Atitude Humana A verdade Humana E então Ele deu a vida Ele e a sua Mulher Deram a sua Vida Defendendo O quilombo Que seria Uma experiência Interessante A se integrar Naquele momento No desenvolvimento Do Brasil Mas eu já estou Com vontade De ir muito Antes para frente Vou terminar Aqui dizendo Muito obrigado Gente Nós é Que agradecemos Fui Carlos Josafá Realmente A sua Presença Aqui É uma Alegria Muito Grande E Alegra Muito Coração Do Dom José Maria Pires E ele Em dezembro Fez um Pedido Lá no nosso Encontro De políticos Cristãos Para mim E para o Godoy Não é Godoy Que ele queria Dar um abraço A Dom Pedro Casaldálica No aniversário Dele em fevereiro Nós chegamos A organizar O avião Pronto Para irmos lá Ele falou Olha Eu antes De partir Para a casa Do pai Eu quero Dar um abraço A Dom Cheguei Para o Dom José Maria Pires Ele falou Não De jeito Nenhum Eu quero ir lá Tem que ser Uma coisa Física E se vocês Virem A braveza Desse profeta Quando o médico Proibiu Que ele viajasse Mesmo Mesmo Nós providenciamos Um médico Para acompanhá-lo E no No aniversário Dele Ele disse Ainda está De pé Eu vou Em São Félix Zaraguaia Dar um abraço No Dom Pedro Não pôde Então por isso Nós vamos falar De profetas Contemporâneos Agora E ao falar De profeta Contemporâneo Nós vamos ter Quatro momentos Aqui Primeiro O padre Manuel Godoy Vai fazer Uma saudação E passar Um vídeo Depois Nós vamos Ouvir O professor Mauro Passos E o professor Guaraci Santos Então Passa a palavra Primeiro Ao Godoy Muito obrigado Deputado Durval Ângelo Pela Pela Pelo convite Eu quase estava Falando em espanhol Aqui Não sei porquê Pelo convite E É Pela Invitação Eu ia dizer É E E Também Para mim É sempre Eu me sinto sempre Muito emocionado Falar Dom José Eu vou ver Até onde Eu chego Então Dom José Eu tive A oportunidade De viver Com ele Na década De 90 Na Paraíba E Foi uma Experiência Única Dom José Ainda Dirigia Ele tinha Um golzinho Antigo E que ele Fazia o estado Todo Dentro Daquele gol A arquidiocese da Paraíba Razoavelmente Grande E ele Fazia tudo Aqui E ele Me confiou Uma pequena Paróquia Onde Ainda Está Vivendo E resistindo A nação Potiguara Divisa Paraíba E Rio Grande do Norte E Ali eu fui Tentar Organizar Um pouquinho Aquela Região Indígena E Dom José Se fazia Sempre Muito presente Ele gostava Demais Da região E Os pequenininhos Os curumim Vinham Sempre Pulando Por cima Dele E ele Se sentia Um jovem No meio Dos pequenos Índios Lá Na Baía Da Traição A pequena Cidadezinha Da Paraíba Dom José Era um homem Que também De uma profunda Disciplina Ele era Muito disciplinado Disciplinado Na alimentação Disciplinado Na oração Horário Ele Não gostava De deixar Absolutamente Ninguém Esperando Por ele Ele achava Que era uma ofensa Marcar um horário E chegar muito depois Então ele tinha Ele era disciplinado Muito disciplinado E E nessa disciplina Ele Me ajudou muito Também A me disciplinar Porque eu sempre Menos disciplinado Que ele Então ele me ajudou Muito nesse sentido Mas eu não tenho Muito tempo Eu queria só contar Uma experiência Para vocês Que foi A experiência Derradeira Com ele Na quarta-feira Antes do falecimento Dele Faleceu no domingo Na quarta-feira Eu passei Um bom pedaço Da tarde Com ele E quando eu cheguei Lá no No quarto dele Eu deixei passar Um pouco o tempo Depois do almoço Para ele poder descansar Eu fui Eram umas três Três Passado um pouquinho E chegando lá A porta Estava fechada Eu fiquei Já bastante Assustado Porque três horas Não era mais hora Da porta estar fechada Mas estava fechada Daí eu Golpiei a porta Mas ele Não Não respondeu Aí eu abri Devagarinho E gritei Não é? Dom José E para minha surpresa Ele falou Padre Manuel E eu fiquei Muito surpreso Dom José Reconhecendo Tão prontamente A minha fala A gente viveu Junto Na Paraíba Aqui também Ele me hospedou Na casa dele Itapuã Mas a ponto De ele Me identificar Tão prontamente Aí eu entrei Falei Sim sou eu Entrei Fui para Próximo Da cama dele E ele olhou para mim E disse assim Eu estava sonhando Com você Continua sonhando Gondói Com certeza Aí ele me disse Eu tinha chamado Você para rezar Você para rezar Porque nós não tínhamos Rezado ainda No dia de hoje Aí eu percebi Que ele estava Meio confuso Ele estava Meio confuso Porque a gente Já não estava Morando juntos Então é lógico Que a gente Não tinha rezado E aí eu falei Eu falei para ele Não Estou aqui Mas aí não foi possível Mas a gente Ficou um pouco Junto E ele me contou Detalhes do sonho Foi muito interessante E eu fui Acompanhando o corpo Até a Paraíba E lá O Estado Parou O governador O staff do governador Todo presente Na missa E a catedral lotada E tinha lá um povo Que ele amava de paixão Que era o povo de Alagamar A Alagamar Foi uma resistência rural Muito forte Que teve o apoio Pleno do Dom José E que Valeu A Alagamar Valeu uma cantata Depois Cantata de Alagamar Que é praticamente Uma ópera Camponesa Foi muito Bonita A resistência De Alagamar E Dom José Teve uma participação Muito ativa E para isso Ele contou Com o apoio De Dom Helder Câmara Que sempre vinha Do Recife Para A Paraíba Para apoiar também Dom José Ele já estava Aposentado depois No tempo de Alagamar Não Os dois estavam ainda Na ativa Mas depois Dom Helder Vinha sempre A nossa casa Almoçava com a gente Ficava ali Na casa Com a gente E foi um privilégio Muito grande Poder ver Esses dois Esses dois juntos E a última coisa Que eu queria registrar Minha emoção Não permite Falar mais Antes disso Dom José A gente fez publicar Uma pequena Uma pequena palestra Dele Para Para os universitários Com o título A cultura religiosa Afro-brasileira E seu impacto Na cultura universitária E eu destaco E eu destaco aqui Rapidamente Aquilo que o Carlos Josafá Estava dizendo Que de fato Las Casas Num primeiro momento Não percebeu A gravidade Da escravidão Negra E Só depois Que se converte E o Dom José Nessa palestra Ele destaca Que não foi só Las Casas De fato Como você dizia Foi Era uníssono Na igreja Uma voz única Dizendo Justificando E aqui Ele citou Exatamente A fala De um papa O papa Nicolau V Ao rei Afonso De Portugal Dizendo o seguinte Olha o papa Dizendo Para o rei Nós Lhe Outorgamos Pelos Presentes Documentos Com nossa Autoridade Apostólica Plena E livre Permissão De invadir Capturar E subjugar Os Sarracenos E pagãos E qualquer Outro Incrédulo Ou inimigo De Cristo Onde quer que seja Como também Seus reinos Ducados Condados Principados E outras Propriedades E reduzir Essas pessoas A escravidão Perpétua Então Dom José Com muita coragem Na sua fala Ele denuncia Essa Essa postura Da igreja Que foi Uma postura Da época E Que precisou Depois Um outro papa Dizer Fazer uma bula Dizendo que O negro Tem alma Então É aonde Chegou A atuação Da igreja Em relação Aos negros E Dom José Nós tínhamos Feito já Estava preparadinho O convite Para Os seus 60 anos De Ordenação Episcopal Estava pronto Para a gente Celebrar junto No dia 22 De setembro E ele Infelizmente Em agosto Um mês antes Faleceu E a gente Já tinha Distribuído O convite Então o convite Já estava Espalhado Em muitos Lugares Então aqui Tem Dom José 60 anos Antes e depois Aqui E para concluir Dom José Com muito bom humor Também Ele dizia o seguinte Várias vezes Aparecia a gente Lá em casa E meio Desavisado A pessoa Esquecia E falava assim Dom José A coisa está preta Aí ele olhava Para a pessoa E falava assim Mas que bom Então está muito bonito Se está preto Está muito bonito Era o jeitão De ele passar Mas está bom gente Eu não dou conta De falar mais Dom José Obrigado Nós vamos agora Assistir Obrigado Godói Um vídeo São 14 minutos De vídeo Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo O que estamos fazendo Não é o que há Não é a representação Ou é a representação Da realidade 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 De um Deus Que se fez gente Como nós Que queira assumir Nossos costumes Nossa cultura Para poder estar Mais perto de nós Próprio Deus Se fez gente Para que nós pudéssemos Chegar até Deus Dizem os santos padres Cristo se fez homem Para que o homem Pudesse chegar até Deus Esse esforço Que a gente faz Só que nós fazemos De acordo Com a nossa origem Com a nossa tradição Um dos documentos Da igreja Da conferência De Santo Domingo Registrou isto Um processo De inculturação E lembrou Que todas as culturas Têm valor Diante de Deus E o processo De inculturação Supõe Que nós Celebremos Do jeito que nós somos O negro É diferente Dos outros Das outras raças Não é superior Não É diferente Não é nem superior Mas também não é inferior Não É diferente E sendo diferente Ele tem coisas Costumes Tradições Que são também diferentes Por exemplo Onde é que já se viu Em qualquer parte do mundo O Angu Nós trouxemos o Angu Para os nossos costumes Onde já se viu Em algum outro lugar A não ser onde há negros Que a gente fazia um cafuné Como sinal de carinho Para com a criança Fazia um cafuné É coisa própria de negro Abraçar é coisa própria de negro Na Europa Você não vê as pessoas Se abraçando Elas se beijam Homem beijando homem É a maneira comum De se transmitir Que a gente está É amigo Chegou Para o branco Quanto mais Que a gente verificar Até se fechar os olhos A gente parece Que tem mais piedade Nós não Nós louvamos a Deus Com o nosso corpo Com a nossa voz Com os nossos pés Com a nossa dança Com tudo isso Então estamos Celebrando Uma verdadeira celebração Diferente Das celebrações comuns Que nós recebemos Toda a tradição Da Europa A Europa branca Então não é a tradição Do Brasil Mas onde se conservar Esses costumes Eles devem ser protegidos Amparados Para que a gente não Fede essa riqueza De algo que é diferente Mas que é também Filho de Deus E diante de Deus Que é o mesmo valor Que aquilo Que as outras culturas transmitem Nós louvamos a Deus E agradecemos Por tudo aquilo Que no passado Nos ajudou A nós negros De podermos Viver a negritude Na nossa fé Não foi fácil não Nós tínhamos que nos esconder A gente ia arranjar Uma imagem De Nossa Senhora Colocar lá Mas atrás Estava aquela pedrinha Lá do Orixá A gente arranjava Uma imagem São Benedito Ou de São Sebastião Ou de Santo Antônio Colocava lá Para poder passar Mas lá atrás Estava a pedrinha Do Orixá Que aquela imagem Representava o Orixá Que era protetor De tantas pessoas Que estavam ali Ora A doutrina dos Orixás É muito semelhante A doutrina dos santos Hoje na igreja Há muita coisa Que se você For comparar As culturas Vai ver Que não há tanta Diferença assim Claro Que houve um grande Progresso Mas nós não precisamos Deixar as verdades Do passado Dos valores do passado Para abraçar Nós temos que procurar Nós temos que procurar Aqui o que Santo Domingo Indicou E que a conferência Aqui do Brasil De Aparecida Reforçou Procurar a integração De todos esses valores Então na nossa celebração Queremos exatamente Manifestar Nosso respeito Para quem pensa Diferente de nós Quem pratica Diferente de nós E queremos pedir perdão Por todas as vezes Que nós também Separamos os outros Nós também Nos julgamos Superiores aos outros Nós também Condenamos os outros Como nós temos Uma tradição Africana Que é de muito valor Valor religioso Olha Foi o que valeu O que ficou Que os escravos Não podiam fazer nada Eles sentiam necessidade Se comunicar com Deus Então eles faziam O que vocês fizeram aqui Os prancos achavam Que era festa Para eles Era religião Manifestava a religião Desse modo E aquilo Dava força A vida era muito difícil Para tornar o pessoal Mais fraco Separava a vez A mulher do homem Mulher vai ser escrava De um homem A ser de outro Separava o pai Dos filhos Então destruia a família Agora a religião É que unia esse pessoal Unia A família deles Passava a ser Todos eles Família religiosa Assim eles se encontravam Para dançar Para cantar Os prancos pensavam Que eles estavam Dançando e cantando Mas aquilo era a expressão Religiosa deles Em Diante dos seus orixás Diante daquilo que eles davam Realmente valor Era um negócio triste O dedo Até de noite Eles colocaram Nos pés dele Para ele não ter possibilidade De fugir Então como De caminhando A noite toda Não compreendiam Os pés dele No tronco E também Isso aqui Não é uma coisa Simplesse Para aquela Tavazinha Era um negócio Uma tola Eu vi Eu vi uma dessas Cânticas antigas Prendendo o pobre Passava a noite toda Preso ali Os pés presos E aqui o pescoço Também Para não acontecer Que fugisse Para não ficar muita gente Vigiando Então vai todo mundo E está lá assim Amarrado Preso A gente vê essas coisas É um sinal dos tempos Também Como é que a coisa mudou Vocês não queriam saber Como a coisa mudou Nesse caso Eu tinha uma irmã Já faleceu Ela Queria ser freira Eu trabalhava Com um colégio de freiras Essa entusiasmou Se apresentou Para ser freira Estou decepcionado Quando a superior Diz Minha filha Nossa congregação Não pode receber Moça de cor Moça de cor É a moça preta Não pode Não pode entrar Na congregação Religiosa Que era negra Aí a pobrezinha Procurou Outra congregação Mesma resposta Só na quinta Congregação Ela foi aceita A congregação Transmissionar De Jesus Que é uma congregação Brasileira Nasceu no Brasil Aí em São Paulo Mas aceita Como segunda classe Tinha a primeira classe Que eram aquelas Que ou tinham estudo Ou então eram brancas Se eram brancas Eu não tinha estudo Era da primeira classe Chamada os polistas E tinha A segunda classe Que é Das negras É negra Pode saber o que for Mas é negra Então vai para a segunda classe A classe Ela se chamava Conversas Ficar sozinhas Faziam todo o serviço Elas faziam o serviço Da casa Faziam as compras Cuidavam de tudo Davam da horta Tudo mais Não é? Eu fui assistir A vestição De minha irmã Meu pai foi comigo Nós formamos o ônibus Vamos até São Paulo Quem presidiu a celebração Foi o candidato de São Paulo Que era um mineiro Para ver E que foi Vispo auxiliar Aqui em Belo Horizonte Dom Carlos Carmelo Nós conservamos Mota Eu ainda me lembro Um pedacinho Da pregação dele Ele dizia Na pregação Se não existisse Essa congregação Precisava ser contada Que é graças a ela E nós estamos Podendo manter O nosso seminário É um seminário aí Não tem dinheiro Para pagar o pessoal Todo Então Tem essas leis Para que? Para levar roupa Fazer comida Fazer a feira Cuidar de todas Essas coisas Todo o serviço Então vai ser possível Manter o seminário E nós não temos despesa A despesa qual é? É ter uma casa Para elas E ter nem salário não Mas ter a despesa Delas A comida A roupa Porque precisar A gente então compra Olha assim Olha assim Mas que absurdo Que exploração Olha Foi o primeiro passo A gente tem que ir No lado positivo Antes não podia nem aparecer Podia nem falar Em ser freira Agora Já pode Não é assim Qualquer casa Mas já pode Então já tem O primeiro passo Abriu a porta Aí vem o consílio Para que é o segundo E manda acabar Com essas diferenças todas Tem diferença Para ser tudo Uma classe só Todos tem o mesmo tratamento Todos tem o mesmo poder Mas se não tivesse a vida Que é o primeiro passo Talvez a gente não chegasse O que chegou hoje Então nós no seu início Para louvar a Deus Pelas vitórias que ele já alcançou Houve muita coisa triste Muita coisa dolorosa Muita coisa errada Deixa para lá Já passou Agora o que a gente vê É a liberdade Como é que nós hoje Podemos fazer Isso não fazia antigamente Onde já se viu Há 50 anos atrás Negos poderiam se reunir Do jeito que nós estamos aqui Não dava mesmo Não iam nem deixar Nem permitir Olha Eu sou do tempo Em que Se proibiu O congardo De entrar na igreja Pode fazer Seu barulhado lá Bater o seu dor Tá fora Na hora de entrar na igreja Todo mundo aqui Entra No seu lugar E etc Foi parte Que a gente deu Então nós temos Que louvar a Deus Pelas coisas Boas já aconteceram As coisas ruins Entraram para trás Agora ainda tem coisa boa Para a gente conquistar Então vamos ver O que podemos fazer Para melhorar Melhorar Já a coisa Já não é mais Do que era Não era Estamos nós todos aqui Foi no seminário Nós éramos 23 Que começamos o seminário Havia só dois negros Era eu E o outro pai O pai José Ele foi depois E ordenou O pai José Gonçalves Aí Todo ano Tinha que mandar alguém Para Roma Para fazer o curso lá E voltar Com uma doutorada E poder ser professor aqui Chegou a nossa vez Os únicos que tinham Nós suficientes Éramos nós dois Então não pode mandar Para Roma Todos os dois são deles Então naquele ano Não pode ninguém Para Roma Para não ir para lá Hoje Pode ir para qualquer lugar É bem recebido É bem acudido Tem muito Muito pai africano Trabalhando lá na Europa E lá o crédito Diminuiu Os pais diminuíram Então como na África Tem um número grande Em alguns países São vindo de África Para ajudar Na igreja Lá em vários países Da Itália Ou melhor Em vários países Da Europa Eu estive na ocasião Da Itália Faz alguns anos Os padres daquela região Estavam reunidos Lá onde eu estive Na paróquia Estavam Para ver Como é que nós podemos Redistribuir Essas falóis Para dar de ser padre Olha E tem na Europa Lugares que estão Vendendo as igrejas Porque não tem mais Tem padre Não tem mais culto Então estão vendendo Para ser um hotel Para ser uma coisa assim Graças a Deus Os negros aqui Nos ajudam A manter a fé A manter a religião Agora O que é preciso É nós cada vez mais Não só respeitarmos As três Mas ajudarmos Nessa coisa Eu acho Isso tudo é uma questão De droga Nós negros Temos muito o que fazer E podemos fazer Ajudando as crianças A Não é brigar Com ninguém não Mas saber se defender Mostrar Como a gente Tem que ajudar o outro Como não pode aceitar Aquele que vai fazer Mal a gente Que faz mal A saúde Do corpo Do espírito E não pode aceitar É um trabalho Que nós temos Condições de fazer E faremos Que outros Também Vendo que a gente Está tomando Essa iniciativa Outros também Vão fazer E assim nós Taremos dando A nossa contribuição Para a sociedade Aquilo que fala O evangelho de hoje Que a gente não está vendo Os sinais dos tempos Nós não só estamos vendo Mas estamos procurando agir De acordo Que nossa presença Milhore a sociedade Nosso canto Nossa dança Torna a sociedade Mais alérgica Nós podemos melhorar Nossa casa Nossa rua Nosso bairro O que nós podemos fazer Para melhorar Juntos Separar Não Mas nós temos A possibilidade De juntos Poder contribuir Para melhorar As coisas Isso é construir O reino de Deus Isso é realmente A gente Fazer o que Jesus Cristo quer Já começar o céu Aqui na terra Começamos o céu Aqui na terra Aqui que vai ser A glória Lá Tudo de bom Nós não temos Tudo de bom Não Mas alguma coisa Nós já temos O que é O amor Sentimos o amor E conseguimos Que outras pessoas Que iam se machucando Iam se maltratando Agora não se maltratem mais É o amor Que está tomando ponto Quanto mais nós somos capazes De desenvolver Esse processo De amor As pessoas se amarem Se aceitarem Se respeitarem Tanto mais Nós estamos nos aproximando De Deus Que Deus é amor Quem permanece No amor Permanece em Deus E Deus Permanece em Deus Escreveu o apóstolo São João Amém Obrigado Olha Muito bonito Mas de qualquer maneira Está longo A comissão organizadora Pediu Que eu não passasse De uma hora Essa reunião Nós estamos vendo Tantas ideias boas Porque Depois vai ter O lançamento dos livros Esse aqui Um profeta em movimento Do Mauro Passo É bom que a gente Está transmitindo Para todo o interior É da editora Lutador Eu tive Outro dia Atrás Um lançamento De outro livro Do Mauro Com o Frei Cláudio Agora esse Então É realmente Uma produção Muito bonita E O livro Las Casas Está aqui Está aqui Ah não Tem mais gente Olha Tem várias Então Educação como prática Da liberdade Foi a tese Primeira dele E pedagogia do oprimido Isso era obrigatório Então Nós vamos ter O lançamento No SE Logo em seguida E o Frei Léo Disse que uma equipe Preparou um café Especial Com broa de fubá Com broa de fubá Então por isso Nós vamos passar Para os demais Companheiros da mesa E também A pastora Sônia Que está aqui O Marcos Helene Para fazerem uma saudação Nós só pediríamos Que para ter tempo Para o lançamento Do livro E para tomarmos O café Com broa de fubá O Léo falou E ficou três dias Fazendo a broa de fubá Lá em Divinópolis Três dias Então a gente pede As pessoas Uma intervenção Mais rápida Mais objetiva Para a gente ter tempo Também para conversar Um pouquinho lá No pé de ouvido Professor Mauro Passos Com a palavra Um dos autores Que está fazendo O lançamento hoje E vai falar Sobre a questão Do profetismo contemporâneo Boa noite A todos e a todas Aqui presentes Ao deputado Durval Eu o cumprimento E também ao caro Frei Carlos Josafá E demais companheiros Aqui da mesa Meu bom José Com o povo Fez-se povo Sendo mineiro Fez-se paraibano Sendo arcebispo Fez-se pastor Companheiro E amigo Na velha Roma Para Cícero Nos louvores A única consideração Era a grandeza E a dignidade Dos indivíduos A obra de A obra de Dom José Maria Pires É o resultado De seu trabalho E posicionamento Na vida Seus atos Falas E movimentos Compõem sua obra A história A história do cristianismo Mostra iniciativas Marcantes De profetas Pastores Que souberam Alçar Voos Abrir outros Caminhos Os que modificam O curso Da história Não são Os que descobrem Coleções De respostas Mas os que Levantam Questões E problematizam O status quo O grande desafio Para os cristãos Do século XXI É saber O que devem Fazer No mundo De hoje A igreja No Brasil Perdeu Alguém Capaz De unir Diferenças E de construir Caminhos Diferentes Alguém Que apontava Para o futuro E descortinava Outros Horizontes Nesse Tempo De rupturas Em que Tudo parece Tornar-se Movediço Dom José Teve A audácia Profética De estabelecer Um diálogo Fecundo Entre Religiões Cultura E sociedade Isso me permite Afirmar Que mais Quer ser bispo Dom José Era pastor Companheiro Amigo Que facilitava Diálogos Por isso Indicava Pistas Abria E possibilitava Avanços O que Transmite O evangelho Não é A instituição Mas as Pessoas Que estão Na instituição Em três Anos Jesus Mostrou Para os Apóstolos E discípulos O reino De Deus A ser Construído Nós Tivemos Várias Experiências Na América Latina Que nos Mostraram Isso Por exemplo Foram Três Anos Para Dom Oscar Romero Deixar Uma Mensagem Que ilumina Até Hoje Todo Continente Latino Americano Dom José Dom Hélder Dom Pedro Casaldáliga Entre Outros Fizeram Coisa Semelhante Edição De Bispos Praticamente Já Esgotada Mostraram Que o Evangelho Deve ser Salvo E Recuperado Só Assim A instituição Poderá Se salvar No Exemplo De Jesus Dom José Nos Mostrou A Importância De um Novo Modo De Viver Que É A Realização Do Amor De Deus Primeiro Bispo Brasileiro A Assumir Pública E Orgulhosamente Sua Negritude Sua Fala Mansa Lhe Permitia Contradizer Seu Interlocutor Certa Vez Numa Reunião Com Outros Bispos Ele Contou Que Ao Iniciar A Missa Rezou Em Nome De Olorum De Oxalá E De Ifá A Assembleia Respondeu Axé Diante Do A De Desaprovação Dos Colegas Bispos Justificou Se Eu Posso Invocar A Trindade Em Português Latim E Grego Por Que Não Em Língua Nagô E Deu Uma Risadinha Marota Para Sinalizar Que Conhecia Muito Bem O Real Significado Daquele Gesto Ele Faz Parte De Um Grupo Que Pretende Fazer Com Que A Igreja Instituição Tome Consciência De Sua Fidelidade Ao Evangelho Participou Do Conselho Vaticano Segundo E Da Segunda Conferência Do Episcopado Latino Americano Em Medellín Assumiu Com Seriedade A Opção Pelos Pobres Com Isso Construiu Em João Pessoa Uma Grande Catedral A Catedral Povo De Deus Igreja Viva Solidária Participativa Para Fraseando Teólogo Libânio Concluo Dom José Foi Traduzindo Em Palavras Sua Postura De Vida Fez Com Que Os Adjetivos E Adverbios Fossem Se Esfoliando Para Ficar A Árvore Dos Verbos E Substantivos Participar Acolher Atualizar Pastor Companheiro E Amigo No Amor A Igreja Estava Sua Fidelidade Ao Evangelho Na Fidelidade Ao Evangelho Construiu A Base Para A Justiça O Respeito E A Ética Caminho A Ser Percorrido Nos Diversos Casos Forte Na Fé E Forte Na Cultura Humana Quero Lhe Agradecer Meu Bom José Pelo Seu Legado Você Deixou Nos A Missão De Levar Adiante O Princípio Do Bem Como Discípulos E Seguidores Do Cristianismo Queremos Lhe Agradecer Meu Bom José Pelo Exemplo De Discípulo Livre Fiel E Perseverante Como Deus É Amor O Amor Visa A Eternidade O Amor De Deus Não Só A Deseja Como A Realiza Nos Passos De Santo Tomás De Aquino Podemos Afirmar A Vida De Dom José Foi Uma Perfeita Posse Tenho Dito Obrigado Agradecemos Pela organização Do evento A PUC Minas Na pessoa Do professor Edmar Que esteve Empenhado Na realização Ao professor Ari Representando As famílias Sacerdotais Que Dom José Tinha Tinha Tanto Carinho E Lembrando Que Temos Lançamento Dos livros E café Depois Ao final Vamos ouvir Agora Professor Guaracir Santos Que vai Refletir Um pouco Sobre os Desafios Ao diálogo Boa noite A todos Boa noite Mais novos Contumbá Contudió Calofé Salve Maria A bênção É assim que as tradições De matriz africana Se cumprimentam Eu estou aqui representando Como tal Sou sacerdote Na Umbanda No Canamblé E no reinado No Congado E estou aqui Nesse momento Falando desse lugar Com muito respeito A esse trabalho De Dom José Na verdade Sou psicólogo De formação E sou mestre Em ciência e religião Estou pontuando isso Para localizar bem A minha fala Ao decorrer dela E vocês poderem entender Qual foi a minha intenção De passar aqui para vocês Um encontro Em homenagem A Dom José Maria Pires E a sua belíssima Caminhada sacerdotal Em defesa Dos menos favorecidos Homenagem que acontece Entre o Dia Mundial Dos pobres E da consciência negra Não por coincidência Acreditamos nós Já que tais datas Lhe eram importantes Em sua caminhada E defesa A valorização Da cultura afro-brasileira É sabido Que a busca pela paz E a interação Entre os povos Foram atitudes Que se fizeram Reais para ele Enquanto sentido de vida O que segundo Vitor Frank Psiquiatra e psicólogo É feito Por meio de uma ética Consciência Do agir Humano Situado e atualizado No mundo globalizado Secularizado Enfatizando os sentidos Da vida Na busca Do supra-sentido O transcendente O exemplo de Dom Zumbi Como era conhecido Dom José Nos convoca a refletir Sobre a atual necessidade Do diálogo interreligioso Neste momento Em que vivemos Uma crescente onda De intolerância À adversidade Principalmente religiosa Intolerância Que de modo geral Podemos entender Como uma crise De responsabilidade Que aplaca A nossa sociedade Segundo o autor O diálogo Pode se implicar Na conotação De uma verdade Que se impõe Só um minutinho Que se impõe Que já possui Plenamente E que vai ser Negociada com o outro Que também tem a sua A sua O encontro Pelo contrário Sugere muito mais Do que sair de si Unindo-se a outro Para ir em busca Daquilo que está Diante de nós Essa afirmação Se justifica Por sabermos que Em nenhuma época anterior A nossa contemporaneidade O contato Entre as religiões Foi tão efetivo E que o valor Das religiões É de certo modo Absoluto Já que nelas Está em jogo A dignidade E o destino De seus fiéis Sendo assim Precisamos nos policiar Quanto à forma Em que acolhemos o outro Para que essa acolhida Não seja impregnada De preconceitos Reducionistas Que irão Suprimir A verdade E a realidade Destes Desqualificando-os Realidade que deve ser Entendida Como singular A cada cultura E a cada ser humano E que como tal Deve ficar longe De comparações Desqualificadoras De fato O que se precisa É uma expansão Dos reais valores Universais Presentes em cada religião Infelizmente Atualmente O cessamento De liberdade Seja política Ou religiosa Nos deixa preocupados Com os rumos De nossas sociedades Cada vez mais plurais A intolerância Religiosa Que aplaca As religiões Minoritárias Como as de matriz Africana Mediúnicas Como o cardecismo A umbanda E o candomblé Mas não só elas Qualquer outra Expressão religiosa Que fuja aos padrões Comuns Pré-determinados Em nossa sociedade Dizemos atualmente Porque é provável Que o foco Das perseguições Mudará Quando assim As estratégias De mercado Por busca De novos fiéis Apontarem para isso Pois entendemos Que há Por parte Dos seguidores Dos segmentos Religiosos Radicais Um projeto De dominação Não só Das religiões Minoritárias Mas também Ao que parece Das hegemônicas E pode-se Que se justifica Quando sabemos Que um símbolo Cristão católico Foi atacado Seja este Uma igreja Ou uma imagem Para ilustrar Temos acompanhado Pela mídia nacional E também Por nossa militância Em Minas Gerais Os ataques As religiões De matriz africana E a seus adeptos Ataques Que tem sido Feitos De forma cruel A saber Nos dados Publicados Pelo jornal No dia 12 Do 11 De 2007 O Brasil Registra Uma denúncia De intolerância Religiosa A casa 15 horas A análise De 2017 Aponta Que a maioria Das vítimas De intolerância É de religiões De origem africana 39% Das denúncias Liberam O ranking A Umbanda Com 26 casos O Canoblé Com 22 E as chamadas Matriz africanas Com 18 Depois vem a católica Com 17 E a evangélica Na grande São Paulo Em agosto A paróquia de Nossa Senhora Do Bom Parto Em Santo André No ABC Paulista Foi invadida Os suprimentos Os suspeitos Arrombaram O Sacrário Furtaram a âmbula E atiraram As rochas No chão No Paraná Um babalorixá Que se negou A retirar Uma oferenda Da esquina Foi vítima De 30 pessoas Com paus E pedras Que quebraram Seu carro E agrediram Seus filhos De santo Um dos episódios Mais graves Foi em Franco Da Rocha No estado Do Rio de Janeiro Um vizinho Esfaqueou Quatro pessoas Em um terreiro Em Minas Gerais Não está Sendo diferente Temos casos De intolerância religiosa Em Uberlândia Ribeirão das Neves Santa Luzia E mais recentemente São Joaquim de Bicas Mário Campos Neste último A violência Foi de tamanha crueldade Pois caracterizou-se Por uma grande Depredação Do patrimônio Material e imaterial Do terreiro Chegando a ameaças De morte E queima dos corpos Dos dirigentes E adeptos Dessa comunidade Acreditamos Que tais atitudes São pautadas Nas dificuldades E desafios Que se apresentam Ao diálogo Interreligioso Dos quais Podemos citar O desconhecimento A outra religião Não há conhecimento E não há interesse Em conhecer É uma grande lástima As posturas de gueto Que só me relacionam Com os iguais A não abertura Ao outro Que é diferente E a resistência Também a esse outro As posturas de cruzada Que tem como Converter o outro Na iminência Que essa verdade Tem que ser imposta E esse outro Trazido para cá A desclassificação Da etnia E de classe social Histórica Na constituição De nosso país O discurso de ódio De religiões Que realizam Guerra santa Com outras possibilidades De fé Além da delas O individualismo Desacerbado Característico Da modernidade E por último E não menos importante A baixa ocorrência De ações Governamentais E da sociedade civil Organizadas em prol Da causa Do combate A intolerância religiosa Entendemos o exposto Como sendo Não só De intolerância religiosa Mas também racial E socioeconômica No caso Das religiões De matriz africana Por elas não funcionarem Num registro capitalista E terem suas sedes Com construções simples Em bairros de periferia Na sua maioria É por elas E seus adeptos Não serem reconhecidos E protegidos Pelo Estado Como lhes garante A Constituição Federal Diante do exposto Estamos todos Indiferentes da crença Convocados A rever nossos valores Humanos e religiosos Afim de nos potencializarmos Para o enfrentamento A atual situação De intolerância religiosa Um enfrentamento Que deve ter como instrumento Valores como A compaixão O amor E a solidariedade Para com aqueles e aquelas Que em suas crenças Estão sendo desconstituídos De seus direitos Constitucionais básicos De liberdade Segurança E de crença Isso Com o intuito De garantir O respeito Às diferenças Segundo Vitor Frank Cada pessoa É questionada Pela vida E a ela Somente pode responder A vida Respondendo Por sua própria vida A vida Ela somente pode responder Sendo responsável A citação acima Nos remete A pessoa E obra Domenageada à noite Dom José Maria Pires Dom Zumbi Que por meio De sua dedicação Sacerdotal Nos chamou E chama Por meio De sua obra A responsabilidade Pessoal E coletiva Como um postulado Por Vitor Frank Respondendo A vida Sendo responsável Para consigo E para com o outro Enfim O chamado Está aí Como dissemos É um chamado A reflexão Então Tenhamos em mente Que a paz É o que se espera Quando se fala De diálogo interreligioso Bem como a liberdade Que leva ao respeito A crença do outro E que qualquer ação Em prol da preservação Da dignidade humana Pelo viés Da liberdade Religiosa É um ponto Relevante Quando se fala Da importância Do encontro Interreligioso Retomo aqui O encontro Então de Queiruga Que ele cabe Muito bem A este momento Zango Seado Nizamp Escute a palavra De Deus Em banto Muito obrigado 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 Professor Guaraci Com a palavra Para nos falar Sobre o dia mundial Dos pobres Declarado pelo Papa Francisco Padre Áureo Nogueira De Freitas Coordenador do Anima PUC Minas Então saúdo O presidente Da mesa Deputado Durval De Barros Sua pessoa Os demais Membros desta mesa Com apreço E deferimento A todos E também A esta plateia Aqui Presente E perseverante No exercício Da escuta Que não é sempre fácil Mas obrigado Obrigado a todos Pela presença e participação Me sinto honrado De estar aqui Ouvindo De figuras Tão fortes Na vida da igreja Dom José Maria Pires Pela sua presença De profetismo De pastor E também a presença Do Frei Josafá Que traz para nós Nesse momento Desafiador Resgatar Essa história Tão bonita Da nossa igreja Latinoamericana E sobretudo E sobretudo Agora nesse contexto Bonito E ao mesmo tempo Também de grande desafio Do Papa Francisco Que encarna bem Essa realidade No seu pontificado Como nós sabemos Pela própria escolha Que ele faz Do nome Francisco Não apenas como um nome Mas como um projeto Um modo de ser igreja E de estar presente Na sociedade Como igreja Então ele dizia Uma igreja Pobre E para os pobres E marcou O ano Profundamente Pela misericórdia De 2016 Concluindo com gesto Concreto Para ser lembrado Em todos os anos Como o dia Mundial Dos pobres Então Como já foi dito Aqui no início Se precisa criar um dia É porque de fato Está sendo É necessário Recordar E é de fato Então penso que esse dia Vai criar para nós Expectativas importantes E desafiadoras Será uma pedra No nosso sapato Mas queria rapidamente Dizer qual que é A motivação do Papa Ao proclamar Então no domingo Que antecede A festa de Cristo Rei Sentido portanto Muito profético E reinado Esse de Cristo Lembrar dos pobres Celebrar os pobres E diz o Papa Então que a motivação Nesse sentido É compreender Que falar dos pobres É tocar o evangelho Na sua mais profunda Essência Os pobres Não são um problema São um recurso Que lançar mão Para colher e viver A essência do evangelho Qual que é o objetivo Depois dessa motivação Diz o Papa Na sua mensagem Que nós Cristãos E crentes Homens de Boa vontade E aqui ele conclama Todos Tenhamos a coragem De reagir A cultura do descarte E do desperdício E assumir A cultura do encontro Partilhar com os pobres Em todas as formas De solidariedade Como sinal Concreto De solidariedade E de exercício Daquilo que a religião É chamada a ser no mundo O serviço A dignidade E a promoção humana E acho bonito Que a imagem Que ele usa Para falar Desta mensagem É o corpo O corpo Que no nosso imaginário Judaico Cristão É muito forte Com relação a Deus E sobretudo Na perspectiva cristã Quando ele diz Se queremos realmente Encontrar Cristo É preciso Que toquemos O seu corpo No corpo Chagado Dos pobres E cita Um grande pensador Cristão João Grisóstomo Que diz assim Queres honrar O corpo de Cristo? Não permitas Que sejam desprezados Nos seus membros Isto é Nos pobres Que não têm que vestir Nem honres Aqui no templo Com vestes de seda Enquanto lá fora O abandonas Ao frio E a nudez Algo muito atual Para o momento Eclesial Que estamos vivendo E dentro da perspectiva De uma religião Também Muito do externo Do enfeite De uma perspectiva Intimista E de uma teologia Da prosperidade O Papa diz Com coragem Que nós temos Dificuldade hoje Mais do que nunca Por causa da cultura Contemporânea De identificar Claramente A pobreza Mas ele diz A pobreza tem rosto Mulheres Homens Crianças Negros Homoafetivos Para vis Interesses Espeziados Por essa lógica Perversa Que é A lógica Do dinheiro Que hoje Determina Tudo Na nossa sociedade E por fim Rapidamente Também concluindo Ele cita Alguns gestos E atitudes Que ele acha Que nesse dia Deveria ser tomado Para Suscitar Essa consciência No nosso meio Quando ele diz Assim Estenda a mão Aos pobres Vai encontrá-los Olhe para eles Abraça-os A sua mão Estendida Para nós É também Um convite A sairmos De nossas Certezas E comodidades E o Papa Ainda diz Na mensagem Um convite Dizendo assim Convide os pobres A mesa Como convidados De honra Poderão ser mestres Que nos ajudem A viver A fé De maneira Mais coerente Então penso Que Celebrar Esse dia Mundial Dos pobres É um convite Corajoso Do Papa Francisco Que coloca De fato A igreja Os cristãos A religião Como Num caminho Que precisa ser Cada vez mais Resgatado Então essa Minha breve Palavra E que Deus nos ajude Também nesse caminho E tantas iniciativas Já feitas Nesse sentido Continuemos Fortes Nesse propósito Obrigado a todos Obrigado Padre Auro Antes do lançamento Vamos ouvir Duas saudações Rápidas Com alegria Que elas estão Aqui com a gente Na mesa E depois a gente Encerra Pastora Sônia Rosa Faria Essa grande Companheira De caminhada Coordenadora Da pastoral Universitária Da faculdade Isabela Hendricks Durante muito tempo Presidiu O CONIC Aqui Em Minas Gerais Então para nós É um orgulho Ter a Sônia Aqui com a gente Nessa noite Uma boa noite A doce paz do senhor No Isabela Hendricks Eu trabalho junto Com o pastor Antônio Augusto E lá estamos Com esse desafio De cuidar dos jovens Mas saúdo a todos E todas Na graça E na paz do senhor E lembrar Da questão Do desafio Da reforma protestante Que nos faz Recordar Um desafio profético De Lutero Que como monge Agostiniano Se sentiu Inquieto Angustiado E começa então A fazer As suas reformas E a igreja reformada Sempre reformando Trazendo para nós O desafio De mudanças De mente E que nós precisamos Encarar A nossa espiritualidade E eu digo Que nós Temos que reconhecer A história E dizer Que nós somos Cristãos E cristãs Mas que temos Que reconhecer Que somos Todos católicos Universal Nossa fé Somos apostólicos Porque cremos Na orientação Dos apóstolos E somos cristão E aí Cristãos e cristãs De confissão Romana De confissão De confissão Luterana De confissão Metodista E assim nós vamos Abrindo o leque Desse Empreendimento Espiritual Cristão Que nos leva Ao desafio De outros De outros Desmembramentos Que não vamos Citar aqui Mas que estamos Correndo Num perigo Muito sério De saber Se a nossa Religião Está se dividindo Tanto A chegar O ponto De nessa Desunião Nós não sermos Mais capazes De congregar E de fazer Um só corpo Em Cristo Mas eu trago Essa Pequena lembrança De Lutero Que O que ele fez O que a Bíblia fez Com Lutero E o que o Lutero Fez com a Bíblia De levar ao povo Na sua linguagem No desafio De popularizar A palavra de Deus E assim Nascer Os protestantes Que Nós estamos Comemorando Os 500 anos Os cinco séculos De reforma E que precisamos Tanto reformar As nossas igrejas E reformar Os nossos corações As nossas mentes E eu recordo aqui O legado De Paulo Freire Que foi aqui citado Dizendo que Ele deixou Para nós O seguinte recado A prática De pensar A prática É a melhor maneira De pensar certo Então reformar Está sempre em ordem E eu recordo Rapidamente Doval Com sua licença Uma poesia Que há tempos Escutei Na minha terra Que diz o seguinte E fazendo então Esse complemento Numa poesia Vou ver se consigo ainda Tê-la decorada Mas eu acho que sim Diz assim A ribalta ilumina Os caminhos Deixe-me ver aqui A ilha de Veracruz Então vai passar A ilha de Veracruz Então vai passar ainda pelas nossas histórias Primeiras cenas Que descortinamos Para colocar Para colocar A comunhão de raças Argamassa Que solidificou Um monumento humano Sem igual De alma alegre Sobre o céu De Oxalá Tupã e Anchieta Eta quanto chão Para germinar Nossas raízes Misturar matizes Profisão Índios europeus E africanos Abrem pano A miscigenação A nossa história É uma história De comunhão A nossa história É uma história De agrutinação De diferentes E nós não podemos Continuar A escrever Uma história De divisão Mas de união E eu creio Que essa é A mensagem de Jesus Para trazer Os nossos corações De que as nossas diferenças Nos enriquecem As nossas diferenças Nos fazem Pessoas melhores Porque quando nós Nós nos abrimos Ao outro A outra Nós estamos realmente Cumprindo o evangelho De Jesus Amando Ao próximo Como a nós mesmos E assim Vivenciar uma paz E a paz Um jovem russo Deixou uma nova Bandeira da paz Ela tem um círculo Ela é branca Com um círculo Dizendo as culturas E depois Dentro desse círculo Ele coloca Três bolas Como interligadas Dizendo Só vai haver paz No mundo Se houver respeito Às culturas E dentro desse Respeito às culturas O respeito Às ciências Às artes E às religiões Que assim nós possamos Vivenciar a paz Através de tantos profetas E profetisas Que vivenciaram Desafios E que passaram Então A propagar O amor de Deus Para todas as pessoas Que assim seja Na nossa vida Abençoada É Registro aqui Como um gesto Acontecido Essa semana Em São Paulo Que eu Destaco Como um grande gesto Para celebrar Os 500 anos Das teses De Lutero Da chamada Reforma Uma comunidade Luterana De São Paulo Fez uma coleta Para reconstruir Um terreiro De Umbanda Que tinha sido Destruído Por traficantes Que se diziam Evangelicos Uma comunidade Luterana Acho que isso é melhor Prova de tolerância De convivência O que essa comunidade Luterana Paulista Fez Essa semana Toda a comunidade Foi convidada Se juntaram Levantaram O recurso Para reconstruir O terreiro Que tinha sido Destruído A gente ainda Pode ter esperança Está vendo Como a própria Sônia nos falou Para sua saudação Representando aqui Patruza Ananias O companheiro Ex-deputado Esteve conosco Aqui em dois mandatos Marcos Heleno Leone Pena Boa noite Eduval Ângelo Foi Meu colega Durante oito anos Nós fomos Colegas Aqui na Assembleia Legislativa E a época Eu já testemunhava A luta dele Pelos direitos humanos E a nossa bancada Realmente Era uma bancada Combativa Que éramos Que éramos minoria E para lutar Com esse tipo de governo Que nós estamos tendo hoje Não é fácil Mas de qualquer forma Cumprimentar toda a mesa O Frei Carlos Josafá Todos os componentes Senhoras e senhores Religiosos Estou vendo também Nosso advogado Companheiro William Da OAB Ali Os demais companheiros Vendo O Afrânio Também Advogado E vários Lutadores Por direitos humanos Padre Henrique Muitos amigos Bem Vou ser bastante breve Porque eu tive o prazer De ser chamado novamente Depois de ter encostado De chuteiro Para o Mas Trabalhar com uma figura Que é uma reserva moral Da nossa Política Patruza Ananias E ele Como Um grande amigo Do Dom Zé Maria Pires Do Frei Carlos Josafá Pediu que eu viesse aqui Trazer o abraço Trazer o cumprimento E também tivemos A felicidade Em governador Baladar De conhecer O Dom Zé Maria Pires Ele esteve lá Por algum tempo Parabéns para todos Por esse evento Maravilhoso E muito obrigado Pelo convite Nós vamos encerrar agora Descendo um andar Tem elevadores Mas tem também A escada Só um andar Onde nós vamos ter o café Mas eu aproveito Aqui nesse final Para agradecer As manifestações De solidariedade Em meu nome Em nome da família Que eu recebi E dar uma informação A minha Filha Maria Júlia Foi presa Junto com Frei Rodrigo Amedê Perê Com Jarbas Vieira No Zimbabue Porque foram lá Prestar solidariedade Com mais 24 Companheiros e companheiras De outras nacionalidades A uma comunidade De 6 mil pessoas Que está sendo expulsa De Mutare Que fica a 15 minutos Da divisa de Moçambique Para uma empresa Exploradora de diamantes Zimbabue Tem 80% Da sua população Desempregada De 12 milhões De habitantes E o bico Que o pessoal faz É na mineração De ouro E de diamante Principalmente Então eles estão Sendo expulsos Por uma multinacional Estatal Chinesa Para explorar Então todos os três O Jarbas Vieira Que também do MAM E que é da assessoria Da CNBB O Frei Rodrigo E a minha filha Já chegaram A minha filha Foi a última Chegou ontem E incrível Como que é A graça E a providência Da proteção de Deus Que hoje Está acontecendo Depois de 37 38 anos De um governo autoritário Um golpe de estado No Zimbabue Lá O fuso horário É de 4 horas Nesse momento Já é terça-feira E as tropas Do exército Estão tomando As ruas de Arari Da capital Num golpe de estado Então chegou Chegou bem Agradeço A solidariedade De todos Os tantos Telefonema Tanta gente orando Tantos amigos Nesse final de semana Mas a luta é essa E tem gente Que ainda Que fala Que defende Golpe militar E o retorno Dos militares Num poder Nesse país É um absurdo Aí é falta De Paulo Freire Falta de escola Falta de história Falta de vergonha Na cara E de dimensão Do que é fundamental Na vida Cumprida a finalidade Da reunião A presidência agradece A presença dos parlamentares Dos convidados E do público presente Convoca os membros Para a próxima reunião Ordinária Determina a laboratura Da área Destao A presença de